Bom dia, boa tarde, boa noite. Se vocês gostando do vídeo, dá um joinha, não esqueça de sinalar o sininho de notificações e se inscreva no canal. Venho eu aí, meu polozinho 2006-2007, 9N3, vou fazer a substituição, a troca da correia dentada, entendeu? Correia dentada e esticador. Vou mostrar pra vocês aqui, eu vou começar aqui, eu tirei primeiramente a base do filtro aqui, o acabamento ali. Aí agora eu vou afrouxar aqui o suporte de direção hidráulica, depois o suporte da água, vou botar eles pro lado, depois vou tirar aqui e vou fazendo por partes, vou mostrando pra vocês, tá? Mas pra mim ter acesso diretamente ao calço do motor ali, fazer o serviço direitinho, eu vou ter que tirar a roda aqui e o parabarro, entendeu? Parabarro aqui por baixo. Daqui a pouco eu volto com mais uma parte do vídeo, mostrando pra vocês como vai ficar, tá? Daqui a pouquinho eu volto. Um abraço. Estou mostrando aí, mostrando pra vocês o vídeo, ó. Fácil, fácil. Soltei aqui o reservatório de direção hidráulica, ele é fixo, fixado aqui, ó. Parafusinho, chave 5, alien, 5, alien, tá? Pega no parafusinho que pega aqui, ó. Aqui, entendeu? Aí agora eu tô soltando aqui com a chave de caixa 10, tem dois locais aqui, ó. Dois parafusinhos aqui, ó. O rosca subir, você vai tirar ele pra tirar o suporte de água, o reservatório de água e jogar pro lado. Aí depois vem a segunda parte, que a gente vai fazer a retirada aqui, ó, desse calço aqui, entendeu? Do calço do motor, mas seria bom também a gente fazer um apoio pra apoiar o motor, ó. O motor tá sujo, eu ando lugar ruim pra caramba, eu tenho que lavar esse motor, entendeu? Aí pra apoiar ali no cárter, eu vou pegar ali uma coisa pra apoiar ali. Mostrando pra vocês aí, eu soltei aqui a proteção, entendeu? Pra que tinha enumeração, não sei se é de tinta, não sei. Entendeu? Aí eu vou começar a fazer a retirada por cima, depois eu venho por baixo pra terminar de tirar o calço. E eu mostro pra vocês. Fácil, fácil. Não é bicho de sete cabeças não, tá? Daqui a pouco eu volto. Voltando com mais uma parte do vídeo aí, ó. Vou tirar a corrente, a correia tem... Correia em V que eles falam, né? Poli. Né? Aqui a gente encaixa a chave 16. E pressiona pra frente, ó. Pra correia poder afrouxar. Entendeu? A posição da correia aí, ó. E aí eu vou ter que tirar essa polia aqui também, pra poder ter acesso ali. Tá? Tirar a capa ali também, pra poder ter acesso ao calço. Os três parafusos que tem ali. Vai ler aí com o vídeo aí, ó. Mostrando pra vocês. Entendeu? Depois eu tirei a carenagem direitinho. Entendeu? O calço que fica preso depois da carenagem. Entendeu? Mais a... Mais as pecinhas ali. Entendeu? Ó. Mostrar pra vocês. Vou focar direitinho. O ponto do carro. Certo. Aqui, ó. Tem um furinho. Tem um furinho aqui, ó. É em cima de uma pecinha de plástico que tem aqui. Ó. Tem uma pecinha. Vem certinho. Aí pra vocês não perderem o ponto mesmo. Vocês vão ver um cortezinho. Quer ver? Vou focar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. Na polia de baixo. Olha aqui. Você pode ver? Tem um cortezinho na direção do meu dedo ali, ó. Cortezinho aqui, ó. Que ele tem que ficar certinho nessa indicação aqui. Ó. Deixa eu ver vocês. Ficar certinho esse risco aí, ó. Ó. Esse risco aí. Entendeu? Esse pontinho aqui, ó. Você vai ver até a direção do parafuso aí, ó. Tem um cortezinho. Tipo uma desbastada no dente. Entendeu? Ele tem que ficar certinho nessa direção. Aí você pode afrouxar normalmente esse parafuso ali, ó. Cabeça 13. Entendeu? Você tira ele que vai tirar o esticador da correia. Entendeu? Aí pode tirar a correia normalmente que não vai sair do ponto. Entendeu? Só forçando ali, tá? Aí depois vou mostrar pra vocês a correia fora do local. Depois ela colocada no local. Voltando aí, ó. As peças tudo limpa já, ó. Acabamento, proteção de correia. Entendeu? Aqui já tô com o esticador da correia novo. Entendeu? O velho já foi retirado. Aqui o velho e a correia. Correia velha. Entendeu? Então aqui, ó. O velho e a correia velha. Entendeu? De novo. Agora vou estar colocando ele. Entendeu? Já posicionei aqui a correia aí, ó. Correia nova, original. Estarei colocando o esticador ali, ó. Na parte de baixo. Abaixo aqui da bomba d'água. Tá? E já tá tudo no ponto. Não foi mexido. Tá tudo direitinho. Entendeu? A marcação de ponto aí, ó. Deixa eu focar melhor aí, ó. Esse buraquinho aí. Entendeu? Na direção desse pininho aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó. Mesma coisa, a cava lá de baixo, ó. Deixa eu buscar no zoom aqui. Essa cavinha aqui que eu já falado com vocês. Aqui, ó. Pequenininha aqui, ó. Focado diretamente nesse ponto aqui. Entendeu? Esse aí é do oito válvulas. Oito válvulas. 1.6 mi. Entendeu? Aí eu vou estar colocando. Está colocando. E estarei montando. Tá? Vocês gostando do vídeo aí? Entendeu? Dá um joinha. Se inscreva no meu canal. Pra ajudar. Isso aí não é pra mim, não. É pra ajudar aí vocês mesmos. Entendeu? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli.